Azul já tropa no carrapato, te arrebenta e fortaleza Vai novinha que tu o gogó, te arrebenta e você não esquece Tá no beque, na favelinha, nunca sai nenhum, tô na Vila Norma Vão em piranha aqui da bacia, ela desce gostoso na onda da droga Vai em piranha aqui da baixada, lá na jaqueira e tô na caixa d'água Vai em piranha no morro da cobra, descendo o bolso, ela tá alvorecendo Ela desce quicando na xoxa, na vinha safada, eu vou te pedir Desce piranha no baile da toque, lá na Vila Rússia, eu tô na jurandinha Vai, desce que se você tá um DJ, meu tio, te bota e se perde Vai, desce que cano safada, Ulisses te pega e você não esquece Toma que tu merece, toma que tu merece, vai Toma sua filha da puta, piroca na tcheca, nos pits, no chefe, vai Toma que tu merece, toma que tu merece, vai Toma sua filha da puta, piroca na xoxa, nos pits, no chefe, vai Toma que tu merece, toma que tu merece, vai Toma sua filha da puta, piroca na xoxa, nos pits, no chefe Vai piranha aqui da igrejinha, vai piranha aqui da fazão Desce piranha do morro do azul, no morro do ambor, ela quer sopação Vai, vai, bagulho tá doido, na putaria ela se inoffece Vai, toma que tu merece, toma que tu merece Vai, toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Não, toma que tu merece, toma que tu merece Vai, toma sua filha da puta piroca na tcheca dos beats do chefe Azul já trova no carrapato, te arrebenta e fortaleça Vai novinha aqui do gogó, te arrebenta e você não esquece Azul BQ, na favelinha, nunca sai linhão, tô na Vila Nova Vão piranha aqui da bacia, ela desce bolsudo na onda da droga Vai piranha aqui da bachada, lá na jaqueira, tô na caixa d'água Vai piranha no morro da cobra, descendo bolsudo, ela trova e soca Ela desce, que quero na xoxa, novinha safada, eu vou te pedir Desce piranha no baile, então toco lá na Vila Rocha, eu tô na jurandinha Vai, desce que se você não, diga em meu tio, te bota e se perde Vai, desce que quero na safada, o Lizzy te pega e você não esquece Então, toma que tu merece, toma que tu merece Vai, toma sua filha da puta piroca na tcheca dos beats do chefe Vai, toma que tu merece Toma que tu merece, toma que tu merece Vai, toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Vai, toma que tu merece, toma que tu merece Vai, toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Vai piranha aqui da igrejinha, vai piranha aqui da faisão Desce piranha no morro do azul, no morro da cobra, ela quer socação Vai, vai, bagulho tá doido, na putaria ela se inalvece Vai, toma que tu merece, toma que tu merece Vai, toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Não, toma que tu merece Toma que tu merece, vai Toma sua filha da puta piroca na tcheca dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Toma sua filha da puta piroca na chota dos beats do chefe Obrigado.